Olá, Léo Carvalho. Olá pra você que está nos assistindo. Olha, mais uma operação foi registrada nesse feriadão, a operação Tira Dentes. E pra falar com a gente sobre esse balanço do feriado, eu estou aqui com o Tenente Edson. Tenente, como é que foi o feriado? Bom, o feriado se passou com bastante tranquilidade aqui na nossa região. Graças a Deus não tivemos nenhuma ocorrência de maior vulto relacionado aos lagos, aos rios da região, né? Nem tão pouco acidentes nas rodovias BRs que cortam a nossa cidade. Então o resultado foi bastante positivo. E em relação ao mês? A gente viu aí que está sendo registrado o número de incêndios na cidade. Pois é, esse mês o Corpo de Bombeiros registrou somente incêndio urbano aqui dentro da nossa cidade e região, cerca de 26 incêndios. E também agora que o período de estiagem já está começando, está muito seco, as queimadas em lotes baldios e também na vegetação próxima à nossa cidade também já atingiu 29 ocorrências de acionamento. Então a gente lembra a população para tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso e que não coloque fogo em lotes baldios ou lixo próximo às estradas ou até mesmo na vegetação de fazendas e sítios aqui próximo à nossa cidade. Tenente, a gente vê aqui que na cidade tem muitos lotes, como você mesmo se referiu, e as pessoas acabam optando por esse tipo de ocorrência para se livrar de insetos. Qual é o procedimento a ser utilizado nesses casos para que não hajam outros incêndios? Bom, a limpeza deve ser de responsabilidade mesmo do proprietário, só que a gente não recomenda utilizar fogo, não queimar aquela vegetação que está seca ali, porque isso causa um transtorno para toda a comunidade. A gente recomenda que utilize uma patrola, que recolha o lixo em sacos de lixo, ou acione a prefeitura também para poder fazer o recolhimento desse lixo e não coloque fogo. Então, essa é, em último caso, uma situação que a gente não recomenda mesmo, porque atrapalha, de forma geral, todo o bem-estar da comunidade, por causa do calor excessivo, por causa da fumaça, que atrapalha também a população. E nesses casos, se alguém ver um tipo de incêndio, qual é a recomendação? É ligar para o Corpo de Bombeiros imediato? Isso, a gente recomenda que o quanto antes o acionamento é melhor, porque a gente não sabe a proporção que pode ocasionar esse incêndio. Então, ele pode começar pequeno, mas a proporção pode se alastrar e isso gerar um prejuízo maior. Então, a gente sempre recomenda às pessoas que verifiquem, verificando um incêndio, ou alguém colocando, que oriente que não coloque fogo nesses locais. E se caso estiver abandonado, entre em contato aqui com o Corpo de Bombeiros, que a gente vai deslocar até o local e apagar esse princípio de incêndio. E só para concluir, então a gente pode dizer que o saldo foi positivo em relação à operação do feriado? Com certeza. Foi muito bom esse feriado, porque apesar de não ter nenhuma ocorrência de maior vulto, a população a gente percebe que está tendo um pouco mais de consciência, e o pessoal está conscientizando cada vez mais com relação à bebida, direção, e por isso que a gente tem um índice menor de acidentes. Tenente Edson, a gente agradece então que a sua participação na TV já está aí. Volta ao estúdio com o Léo Carvalho. Volta ao estúdio com o Léo Carvalho.